E aí pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor em mais um vídeo aqui no meu canal de finanças e investimentos para você. Esse é um canal de educação financeira, não é um canal de publicidade financeira, e o meu intuito aqui é te dar todas as informações para você ter qualidade de vida financeira. Hoje eu vou falar sobre o seguinte assunto, como usar o cartão de crédito com responsabilidade. Bom, já que o nosso assunto hoje é cartão de crédito, muita gente tem que ficar atento que o cartão de crédito não é um dinheiro, não é um bônus que você ganha, né? Então muita gente fala assim, ah, que bom que virou o meu cartão de crédito, porque agora eu posso gastar, só que isso não é um bônus, entendeu? Vai vir a conta e você vai ter que pagar, nunca se esqueça disso. Então eu vou te falar primeiro das vantagens de você usar um cartão de crédito como meio de pagamento. A primeira vantagem disso é que o cartão de crédito é muito prático, né? Você com facilidade consegue fazer compras, ter despesas que você precisa fazer no dia a dia, num imprevisto, seja aqueles imprevistos maiores ou aqueles imprevistos, poxa, o dia foi corrido, preciso ir ali comer alguma coisa, você está com ele na mão, então é muito prático. E essa praticidade também tem a ver com a segurança. Você não precisa estar com dinheiro, ir lá num caixa eletrônico, sacar para poder fazer uma despesa rápida que você precisa fazer. Você tem ali o plástico, passou, beleza, já vai na sua fatura, já está lançado lá para o dia do vencimento e você vai utilizar. Uma outra vantagem que tem também é o acúmulo de milhas, né? É uma vantagem significativa e que você acaba usufruindo de parte dos seus gastos aí ao longo do ano, fazendo uma viagem, visitando um familiar, coisas assim que acabam sendo benefícios interessantes. Muita gente acumula milha, muita gente é consumidor compulsivo de milhas, eu conheço gente que até compra milhas para poder fazer um estoque, viagem, sabe qual o melhor preço de comprar, tem de tudo nesse mundo. Mas o fato é que o cartão te permite também ter esse benefício de milhas e muitas pessoas, talvez você também, se você já usufrui das milhas, coloca aqui embaixo no comentário para a gente saber. Então é um outro benefício que você tem. Só que existem as desvantagens também. E a desvantagem do instrumento cartão de crédito, do produto cartão de crédito, ela está muito associada não às características do próprio produto, mas à forma, principalmente, a forma como você vai usar o cartão. Então tem a ver com o seu comportamento e isso eu preciso te alertar. Então vamos lá nessas desvantagens, porque elas podem ser, podem transformar uma coisa boa uma coisa ruim na sua vida financeira. Você sabia que 40% dos brasileiros não tem nenhum tipo de controle financeiro? Então isso é uma desvantagem na hora do uso do cartão de crédito, porque a praticidade, que é uma vantagem, também traz uma cilada de você gastar mais do que você pode depois honrar. Então isso cria um problema de endividamento. E os juros de não pagar o cartão de crédito são elevadíssimos. Então, esse é o principal ponto, usar o cartão de crédito com qualidade. Se você não utilizar, essas desvantagens vão fazer o cartão de crédito virar o seu tormento. E não é isso que a gente quer, não é verdade? Então, eu vou dar algumas dicas de como que você deve ter um bom uso do seu cartão de crédito. Primeiro, lembrando que o cartão de crédito não é um bônus, ele vai ter que ser pago e ele é um meio de pagamento. Então, você vai usar esse meio de pagamento dentro das possibilidades que o seu orçamento permite. Você não vai sair gastando como o dinheiro que você ganhou e veio do além. Isso não existe, tá? Outra dica muito importante é você, em hipótese alguma, fazer pagamento do cartão em atraso. Atrasar a fatura do cartão. Você não pode fazer isso, simplesmente você não pode. Porque os juros do cartão de crédito, em caso do chamado rotativo, é elevadíssimo. E aí você entra numa bola de neve que você vai demorar anos pra sair. Então, não faça isso. Então, controle o seu orçamento e utilize o produto da melhor forma que ele pode te proporcionar. Algumas sugestões que eu te dou no uso do cartão de crédito. Primeiro, anuidade. Essa é uma escolha que você vai ter que fazer de acordo com os benefícios que você quer ter de um cartão. Existem cartões que a anuidade é mais cara, mas ele tem um bom acúmulo de milhas. Então, se milhas é um foco pra você, talvez a anuidade, se pagar a anuidade um pouco maior, não seja um problema. Agora, se você não utiliza milhas ou não tem um gasto tão... que ao longo do tempo não consegue preencher uma quantidade de milhas que te faça o teu benefício, a anuidade é uma outra situação. Então, você pode procurar os cartões que não têm anuidade. E aí você economiza na anuidade. Então, a questão da anuidade depende do seu perfil. Você nunca vai ter as duas coisas, tá? É difícil. E também sempre negociar. Dá uma olhada no mercado, dá uma olhada nos cartões de crédito, quais as taxas equivalentes pro mesmo perfil de benefícios. E aí você escolhe. Uma outra coisa importante é você sempre ter a sua reserva financeira para imprevistos. Por quê? Porque apesar do cartão de crédito ser útil pra uma emergência, lembre-se, o cartão de crédito não é um dinheiro que vem do além. Então, ele é útil pela praticidade. Mas, é a reserva de emergência que te permite, inclusive, usar o cartão de crédito num momento de emergência, porque quando chegar a fatura você vai ter o dinheiro pra poder cobrir aquela emergência. Então, a conclusão que a gente chega nessa história toda é que o cartão de crédito tem muitas vantagens, é excelente, prático, ajuda na organização financeira, porque ele concentra as datas de vencimento, de pagamento dos seus compromissos, mas, sem controle financeiro, ele pode virar totalmente contra você e criar um grave problema financeiro. Lembrando que não é o cartão de crédito que criou problema financeiro, é o seu uso equivocado que pode criar. Então, daí o nosso foco aqui de trazer educação financeira pra você. Beleza? Então, se inscreva no canal, marque o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e entre no blog de valor.com.br, cadastre seu e-mail pra receber minhas dicas diretamente pra você. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.